Pararama De Vulcro eu nunca sei o que que eu build Dwarb velho, Vulcro é Dwarb mano, velho é ridículo o Vulcro de Dwarb Na real vocês tem que procurar Divine pra depois fazer Dwarb porque olha o time deles Ah velho, de verdade? Com uma Pelé do seu lado? Mano, a Pelé tem que ser muito imbecil Eu confio que minha Pelé é imbecil então vamos Divine e depois eu faço Bot e Dwarb É Não da pra confiar no time muitas vezes É que o Janus deve ser solo né, quer dizer, o Anus deve ser solo Então o Left Shield e o Divine vai ser meio que Nut, mas foda-se A gente tem um Lock no time velho, nunca gosto de ter Lock no time O cara nunca faz nada quando tá O cara é que quantas wards iniciais Nossa o nosso time é muito SPL Team pra players Eu não drope a minha não, coloque Vai, ela rogou o Speed? Beleza então Eu não rogo o Speed nem pro dano velho, eu testei uma vez a maior merda É, Fiji Vaniator, ela no do solo Pô, isso é um bom item, um Air Force é forte? É né É Cuida ai que o Janus foi pros Hatch Agora que eu vi que a gente tem uma terra, gosto, gosto muito Beleza, é passiva? Quem vai de minha filha Ou vai ou não vai né, tipo, você decide Estou armando o martelo na nossa cara, ela não vai no cara Vem por ai Beleza pelo inimigo Um inimigo Usando Vou te dar para o cia Tentear para os pembeiros Ok Ok Um inimigo Usando Abriver Linha Eu acho que tem um genusão pra ver O problema é o caralho A gente vai perder o roxo porra A não ser que esses caras sejam muito puxos É, a gente vai perder o roxo Tudo passe Snowyade Filho da... Treia Sua torre esquerda está sob ataca Nossa, é o melhor que a cara é saída do mid-game Que tristeza Mas ela pegou mesmo assim Mas ela pegou mesmo assim O genusão tem hoje, então ele pode chegar ai em qualquer momento E... Torre no mid, está indo pra ai agora Retreat Retreat Ultima inimigo A gente vai fazer vídeo de cooldown Um pouquinho de cooldown Pronto, ó Vem pra ai Caralho Os caras gostam de estar agindo pra esse lado Estadinha Só olham a noobs? Então tipo, eles nem vão querer ficar com a noobs Que leite game Tô forte Essa joga que leite game é só... É só tiro Leite game Os dois times só te tiram na cabeça Eu, você, o Loki A Freya Janus A noobs Não quero ser puxado não é Que... Ataca essa puta ai velho Tá alagado? Eu não Não Só vai ser dando uma Slacadinha Ah, desgraçado Mano Quando tem um anubis Os... O Back Camp Eles se inspiram Nele Né? Qual que é a lógica de o anubis roubar o nosso Back Camp sozinho contra uma Peléon Loki e depois me gankar e dá bom ainda Não consigo entender qual que é a lógica disso Janus Janus out Uu... 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 Ah é, agora aprenderam o que tem que fazer com um anubis solo Uu... Pô mano, foi 3 ult aqui na dobra velho O pessoal acha só anubis né, só com anubis de Bancroft e o Janus colado com ele Uu... 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 O cara vê o Thor... Nosso Back Camp corre velho Eu to do lado dele Que medo é esse amiguinho Não, mesmo que você não tivesse do lado dele velho É uma pele contra um Thor Sim... Mas por mais comigo do lado dele tinha que ter o dobro de confiança Então Thor no mid Shhhh... Retreat Right Lane Retreat Right Lane Retreat Right Lane Retreat Right Lane Paru Tof Só tem todo mundo nessa porra Beat do Anubis Ult do Anubis, ult beat do Anubis E os inimigos foram escravados. Isso seria bastante caro. Estou muito bem antes de você. Você faz muito bem. Me? Carpe diem! Sua torre esquerda está sob ataca. Guarda esquerda, por favor. O cara não para de andar e sai da sola? Está rotando mais com Loki, né? E não está sendo punido por isso? Essa é a famosa dúvida. O cara desapareceu? Por favor. Eu preciso de um ult. É, dos ult. Maluco? Eu estava morrendo e o cara desapareceu. Eu mato esses caras. Não. Eu mato esses caras. O ult. O ult. O ult. O ult. Eu quero aquele ult. Eu vou ver. Olha para trás. Vamos assumir um minuto. Não entendi nada. Olha Janine, está em choque. Nossa, Pelé. Eu vi de longe. Eu vi ela raspando ali. Eu vi ela dando uma arrasante ali em resto. Eu vi a esquerda. Olha, é foda acompanhar a arma de um Janus, velho. Está louco. Arma o mapa todo. Vai aqui, tudo bem? Você acha que está fácil assim? Arclown. Doe ruim, meu bem. Cuidado com a direita. Cuidado com a direita. Cuidado com a direita. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Eu já ando, só que ele não tem ult, eu acho. Eu mato. Eu estou aqui pela por perto. Está aí, mas acho que... A parte da tab, olha a minha vida. Fica aqui no meio de Janus. Que susto o Hercules da puta. Amigo do Hercules, psicopata. Pus do Janus. Caralho, que susto, velho. O cara olhou para mim e blinkou. Nossa, eu desapareci com o Hercules. Aqui, olha. Nossa, que fight. Hadouken. De longe. Aqui atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Tá de diviner. Aqui pra cima. Tem... A posse... Eu dei um Hadouken no cartão. Há uma predict, eu também. Tem que aprender. Tem uma predict. Há uma predict. Pô? Eu sou o rei dos predict, filha. Ué. Aprendi desde a época do Adapt, quando ele foi primeiro a dar Predict de verdade no jogo. Nada, eu ensinei o Adapt? Não, ele dava Predict antes do pessoal aprender o que era Predict. Eu ensinei ele. Porque Predict, eu ensinei o Adapt, o que era Predict. Quando ele ganhou o Mundial? Exatamente, eu tava lá atrás dele, dando mock coach. O que é que é Predict? Mas era bravo, não sei, o que ele dava antigamente. Hoje em dia o pessoal já sabe mais ou menos igual ele fazia, mas quando ele fazia ninguém fazia igual ele. O Ultimate está abaixo. Retrieva na direita, se for cuidado ou se for cuidado. Se for cuidado, fi. Os caras que tem que ter cuidado. Essa frase é minha? Não. É sim. Eu que ensinei essa frase. Desliga, tu não é Deus não, fi não. Caraca, olha a freia puta. Ué, você não tá puta. Nossa gente, vocês estão puta. Atenção do Ultimate está abaixo. É, eu tenho que ter bem cuidado. Eles tem que ter. Mas tipo, três sozinhos assim, é foda. Feito do Janus. Cult da freia. Dei um KS. Dois KS? Brawl. Ah. Vagabundo. O que é o Thorzinho? Toma nobs, é no Proc. Ela leva a Torre, a gente faz a Volt? A Volt. Nossa, eu tinha todos meus ativos, só que eu não mandei porque eu não tinha esperança de vida. Não seja abusado, velho. Pega aqui, pega aqui o Hatch. Ele tá lá no... Bota ele! Ele joga por cima por cá, meu Deus. A E Ele cai para trás. Animal, velho. Pile do céu. Ensinamos aqueles caras que estão acostumados a jogar contra Plyrk no pune Aí vem todo tipo, haha, eu estou no meio de stress, não vou morrer Ah, Freya... Ah, Erk, ele só não tem o cu, porra Eu vou te matar se você continuar brincando comigo, velho Tem um Erk não só de jungle, só que você se vira, porque ele está fazendo vários nadas Ah, Freya roubando meu roxo aqui, velho Eu que sinto ela a roubar a roxo Tem, então você ensinou muito mal Não, mas aí ela não soube executado certinho, né, porque ela morreu E... Ela roubou meu roxo e tentou dar back atrás e me metou Não fui eu não Eu acho que você ensinou, pelo amor de Deus Fui eu não, fui eu não Fui eu não, fui eu não, desprezo, desprezo É, que bom Meu kill Ai, eu errei 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 A terra pegou Eu to ouvindo uns barulhos estranhos, acho que são as coisas que saem na atrasada pra mim Barulho de fogo Eu errei Eu errei Esse cara tem presente ganhado, dá pra fazer uma baguncinha em Rio de Janeiro Eu errei Eu errei Eu errei O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que você acha que eu sei? O que você acha que eu sei? O que você acha que eu sei? Tipo, mas mesmo que eu não tivesse ali nem a terra ela morria tipo Falando Eu errei Eu errei Ele aluminum Eu travel Rolas Minif Em 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 Ja TACO FIRE CHIMES Esse simbolístico jogou bem de suporte Havia várias jogando de suporte bem Não é Nubes aqui atrás, você viu no mapa? Eu vi Ele vai vir igual um herói? Pega o mal aí Está indo pro meu red Aqui não tem Deixa ele, deixa ele na pele do mapa Deixa Deu já Então porra Der segue 10Head Seu treaba Você é a favor Seu treababour foi destruida Atacar larguas os direitos Caralhinho, foi do pão Tipo, a gente tá no mid, vamos atacar aonde? Ah, vamos voltar e fazer a gold lá velho É a última, curou o titanque por real Mas é, ta só que jogo aleatório do caralho É Que parte do strike Tá, 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 tá Tá, tá